Salve, salve pessoal, beleza? Boa noite, bom dia, boa tarde pra você que me assiste nesse momento Beleza? Eu sou Aureliano Evelyn Tô aqui diante do nosso canal no Youtube, na frente do computador, a imagem talvez não vai ficar tão legal Mas eu quero deixar pra você aí Eu tive agora um comentário aqui no nosso canal e eu queria responder a essa pessoa de imediato aqui Achei interessante a pergunta dele Antes de mais nada, eu quero agradecer você que me assiste, você que compartilha os nossos vídeos Pessoal, continue se inscrevendo, continue assistindo, continue divulgando nas suas redes sociais Mas é muito legal saber que você também curte fazer seu próprio brinquedo, seu próprio tratorzinho caseiro Ao fim dar deste projeto, a gente vai iniciar um projeto aí Agora fazendo um brinquedo pro seu filho, meu amigo, tá certo? Daqui a pouco nós vamos estar dando início a esse projetinho Brinquedinho pro seu filho, fácil de fazer, simplificado, já estamos projetando, já estamos adquirindo algumas coisas E eu vou passar pra você Pessoal, no meu canal aqui, você tem aí os meus vídeos, né? Aqui, ó, meus vídeos, você assiste a nossa playlist, né? Os canais, nós temos também, pessoal, uns canais aí que eu gosto de apresentar É, você querendo também, você pode tá dando uma olhadinha nesses canais E hoje eu quero destacar um pra você, ó, esse que tá aqui no cantinho, é logo de cara aqui, ó O primeiro, ó O CTM Máquinas, do meu amigo Robinho, lá de Caratinga É um cara muito inteligente, muito engenhoso Dá uma pincelada lá, procura os vídeos dele no YouTube É muito inteligente esse meu amigo Se você quiser também, pode pedir pra ele Ele fabrica uma série de peças pro seu projeto, né? Pro que você precisar aí, transmissões de motor, né? Estacionário, pra caixa de Chevette, do Fusca, do motor, ele faz as flanges O cara é muito bom Eu recomendo pra você, não ganho nada de divulgar Esse meu amigo, mas eu vou te falar Só a satisfação de ver ele produzindo esses brinquedos É muito bom, aí, ó Pra você, o CTM Máquinas Grande abraço, Robinho Tudo de bom pra você, meu amigo Tamo junto aí, ó Joinha, beleza Pessoal, então nós estamos aqui dentro do canal Teve uma pessoa Eu vou até abrir aqui Que me pediu uma... Mandou pra mim um comentário Esse nosso amigo aí, ó O Claudio Roberto Tá? Ele escreveu aí assim, ó Que ele tá aqui, ó, pessoal, ó Ele tem uma dúvida, né? Sobre a caixa de marcha do motor da moto Que já fica dentro da moto, né? E qual a influência da caixa de marcha No... no Chevette É... do Chevette No nosso projeto No tratorzinho, né? É... No caso do ponto morto Beleza É... Vamos pro tratorzinho aqui fora Ó... O meu amigo Claudio Roberto Obrigado aí Tá? Você colocou uma coisa interessante Vou deixar aí até o seu nome pra galera Já respondi pra você Como eu respondo todo mundo, tá, gente? Procuro responder todo mundo Você pode olhar lá Que tem resposta pra você É... Eu vou pro tratorzinho Meu amigo Claudio Roberto É... E vou mostrar pra você Vamos aqui pra fora Eu já liguei aqui, pessoal, ó Tá aí o tratorzinho desmanchado Eu fui lá Tirei essas partes dele aqui Toda pra poder mostrar Pra você como funciona É... Aqui, ó... O... Meu amigo Claudio Deixa eu ligar A nossa lanterna aqui, ó Tem uns fios na frente Eu até tirei Aqui é A saída da caixa Da moto, tá certo? Onde que vem aquele peão Que leva a transmissão Via corrente Até as rodas, tá certo? No caso do nosso tratorzinho aqui Não entra Essa corrente Tem um cardan, né? Esse cardan Ele sai de lá E vem até aqui, ó Não sei se vai dar pra ver direitinho, ó Por causa da luz Até aqui na entrada da caixa Da... Do Chevette Não é isso? Vou passar do lado aqui Que eu acho que vai ficar melhor Então, tá aqui, ó Tá cortado aqui Eu vou mudar isso aqui Porque como eu expliquei no vídeo Nós vamos colocar O alternador aqui do lado E... Vamos mudar O sistema também De tomada de força dele Vai ser tudo saindo daqui agora Então, meu amigo Claudio Quando você colocar aqui no neutro No motor da moto Na caixa da moto Não tem problema ali Tá de primeira Parou Cessou o giro Saindo desta caixa da moto Pra caixa do Chevette Por isso que a caixa do Chevette Foi arrancada a capa seca dela, né? Que eu costumo chamar aí de capaceta Que os pessoal, né? Os nossos amigos aí Até ficaram meio... É... Surpreendido com esse nome Que eu dou pra isso Mas é um nome regional A gente chama aqui assim Então, foi extraída a capa seca Capa seca E... Eu não uso ela Eu uso simplesmente A caixa de marcha Propriamente dita Por quê? Porque a embreagem eu uso Do motor da moto Né? Então, saindo Tando no neutro aqui Tando no neutro aqui Não tem problema Tá de primeira Segunda Terceira Quarta Ou ré Na verdade Na caixa da moto Agora Se você tiver de primeira aqui E no neutro aí Só aqui vai girar Só o motor vai girar Entendeu? Então É... Como funciona? Você pra fazer esse tratorzinho tracionar Pra você fazer o tratorzinho tracionar Você tem que vir aqui na alavanca de marcha Tá certo? Você vai colocar Uma primeira Vai naquela outra alavanca ali, ó Coloca a primeira da caixa do Gol No caso Se você tiver Se você não tiver O diferencial do Chevette É só essa aqui Você vai na alavanca da moto Que tá solta aqui Você vai empurrar pra trás Pondo uma primeira Tá certo? Com o pé na embreagem Você solta a embreagem Ele vai começar a tracionar Jogando a força desse motor Pra caixa E consecutivamente Lá pras rodas Você entendeu? Então No meu caso No meu sistema aqui Eu uso todas essas marchas Meus amigos Entendeu? Tanto as marchas daqui Como a do Chevette Como a do Chevette Como eu uso lá de trás A do Gol Que é a nossa reduzida No meu caso aqui Então espero que você entenda aí Amigão Que se você tiver no neutro aqui E de primeira aqui O motor vai girar Mas não vai passar força lá pra trás Positivo? Então você tem que usar todas as marchas Pois a primeira do Chevette Primeira do Gol lá atrás Ou segunda ou terceira Porque lá vai ser reduzida Geralmente o meu caso Lá eu já ando Deixo a segunda fixa lá Né? E trabalho Primeira Segunda Terceira Quarta Aqui Esse motor só tem quatro marchas E trabalho Primeira Segunda Terceira E quarta Mas a ré Aqui na caixa do Chevette Então Eu espero que você tenha entendido aí O vídeo vai ser um pouco breve Então pessoal Funcionou desta forma aí Estamos entendidos então? Precisa de estar engrenado aqui Engrenado ali E engrenado lá atrás Pra tracionar Se tiver no neutro aqui No neutro aqui E no neutro lá Não funciona nada Tá certo? Então eu espero que você tenha entendido Ok meu amigo? E ó Obrigado aí pelo comentário Precisando de alguma coisa E que a gente puder É... É... Poder dar pra você uma resposta É uma grande satisfação Dizendo a você Deixe seu like Continue se inscrevendo Vamos continuar fazendo o canal crescer Tem muita coisa ainda Pra gente ensinar E aprender com vocês E que Deus Continue nos dando essa graça aí E você fazendo a sua parte Compartilhando Nos ajudando aí também Tá bom? Pessoal Por hoje é só Aquele abraço Fiquem todos com Deus E salve salve galera E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.